Senhoras e senhores, tá chegando a DLC do Elden Ring Shadow of the Earth 3 E você talvez esteja atrasado pra montar sua build, então no vídeo de hoje eu vou ensinar uma build Mano, que a galera que joga jamanja dela faz um tempo, ela tá funcionando, não tem glitch, não tem bug, tá? Ela é uma build limpinha pra você poder fazer tranquilão, sem medo de ser nerfado nem nada E o mais legal dela é que você faz ela muito rápido, com menos de uma hora, cara Coisa de 40 minutos, 30 minutos, o livro está com ela pronta, já a base dela E ela vai evoluindo ao longo da gameplay, é muito boa de matar os bosses do jogo base, né, do Elden Ring Então assim, é uma build perfeita pra você que quer jogar de destreza e fé na DLC Shadow of the Earth 3 do Elden Ring As cenas que vocês estão vendo aí foram as minhas tentativas, né, na verdade as minhas, as vezes que eu matei os bosses do jogo Fazia muito tempo que eu não jogava, então ela é uma build muito boa pra quem, assim como eu também Queria voltar pro jogo, mas queria meio que voltar do zero, construir uma nova build, reaprender o jogo Mas sem ter que passar por todo aquele processo que é o Elden Ring E também pra novos jogadores que já querem começar um pouquinho mais forte pra chegar logo na DLC Certo? Afinal de contas, a DLC, eu até falei no último vídeo, que o pessoal me corrigiu, né Eu falei, a gente não sabe onde é, mas a gente sabe sim, né A gente tem que matar o Mog, que vai ser ali em Miquela, que a gente vai entrar no conteúdo da DLC Então é importante que você tenha, chegue forte lá e essa build vai funcionar pra te levar até lá Mas o legal também é que ela é super adaptável, então é o seguinte, você pode colocar outras armas que escalem com destreza Ela é uma build de fé, então você pode colocar magias de fé, buffs, enfim Ela é super versátil, muito divertida de jogar, tá bom? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes Pra quem é mais veterano e não conhecia essa build O que é bem pouco provável, mas enfim, pode ter acontecido Vai ter os links de tudo que eu usei nessa build, vai estar nos comentários desse vídeo, tá bom? Então você clica ali, vai ter o wiki do negócio, do Elden Ring Você vai ter ali o mapa, como você pega aquele item E como você consegue montar essa build por você próprio, tá bom? Agora, a segunda parte que é mais complexa vai ser eu e vocês jogando Eu vou criar um personagem novo e vou mostrar pra vocês todo o caminho que você faz Pra montar essa build, mano, sem dificuldade nenhuma Começar com ela já muito forte, poder avançar no jogo até a etapa que vai liberar a DLC, fechou? E ó, se você ainda tiver dúvida, começou agora no Elden Ring e nunca jogou Eu há uns anos fiz uns guias até o final do jogo E cara, são guias muito bons Eu agora pra rejogar, utilizei esses guias Eu usei meu guia, né? Que loucura Então ainda estão muito bons e eu vou deixar eles linkados também na descrição O guia completo pra você poder zerar o jogo base do Elden Ring, fechou? Então agora, vamos lá que eu vou explicar mais ou menos o básico dessa build E os itens que eu vou colocar aí na descrição Beleza, então, vamos lá, senhoras e senhores A base da build, como já dá pra ver, é isso aqui É a Bloodhound Fang, que eu vou ensinar no meu vídeo, mano Essa é a primeira arma que dá pra pegar no jogo É muito fácil de pegar ela, tá? Então, no final do vídeo eu vou ensinar com essa magia aqui, né? Deixa eu ver, aliás, eu tô falando em inglês, né? Mas deixa eu ver É a presa do cão de caça, tá? Com essa magia aí da lâmina de sangue Certo, mano? Por base, é isso aqui que faz a sua build, tá bom? Mais pra frente, depois, você vai pegar também ali, né? O que é o lâmina da chama de sangue E depois você vai pegar o chama com seda me força também, tá bom? Mano, feito esses dois aqui, sua build já tá muito quebrada Gradativamente, você vai upando a presa do cão de caça Isso que é legal dessa build, porque você vai ficar... O tempo inteiro você vai estar mais forte do que o seu próximo desafio, tá ligado? Mas você tem que ir grindando ela progressivamente E isso é muito legal, certo? De arma secundária eu tô usando o selo da pedra de cascalho Que é muito bom, porque eu quero também fazer uma buildzinha meio que de choque, tá? Porque, por exemplo, eu peguei aqui o gladio de lanceaxe De novo, tudo isso estará linkado aí na descrição do vídeo E nos comentários eu vou tentar lembrar de colocar também Mas enfim, porque essa magia aqui, ela dá um baita dano em área legal Então ela é muito boa pra você grindar, né? Matar uns inimigos, formar um XPzinho e tal Então ela é realmente muito boa Além do que, obviamente, conforme você vai avançando Por exemplo, eu já peguei aqui Ó, já peguei também, tá aqui a lança cortante da Eleonora Tal, a rios de sangue Então tem várias coisas que, enquanto você vai desbloqueando essa build aqui, né? Você vai pegando também Eu já tô também com a seta de grandsaxe Então, se por acaso, chegou na DLC Eu tiver enrolado, né? Além de tudo, eu também tenho aí algumas opções de Opa, fiquei sem maná Eu tenho também umas opções de magia de choque e tal Então assim, eu acho que isso é o que eu achei mais legal dessa build, tá ligado? Ela é extremamente versátil, mano Você consegue adaptar, você consegue mudar ela Mexer ela, equipar novas coisas Por quê? Porque a nossa build fica daquele jeito que está ali na tela Certo? Dá pra ver por aqui? Dá ali, ó Eu tô no nível 119, que nem vocês podem ver A gente ouve a vitalidade logo no começo Vocês vão ver no meu vídeo ali também, no final do vídeo A gente coloca bastante ponto em destreza E uma boa quantidade em fé De novo, eu tô no nível 119 Tem muito ainda pra evoluir, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os talismãs, certo? O Radagon é um que a gente usa no começo Pra poder usar todas as armas, né? Porque essa arma, por exemplo, ela pede um pouco de força e tal Ela pede... eu não lembro se ainda mostra isso aqui Acho que depois que a gente... Ah, não, ela precisa de 18 de força e 17 de destreza, tá? Dos talismãs, eu tô usando aqui o Frida de Radagon Tô usando Exultação do Lorde de Sangue Tô usando o Talismã do Machado E estou usando o da Espada de Ritual De novo, todos os links estarão na descrição E também nos comentários A única coisa que eu vou mudar mais pra frente É a Frida de Radagon Eu ainda não decidi se eu vou matar o Gigante de Fogo ou não Porque o próximo aqui seria o da Quest do Alexander, né? O Shards of Alexander Como eu tô vendo tudo em inglês aqui Fiz essa pesquisa em inglês Eu não lembro o nome em português Mas é o Talismã do Alexander Vai ter o link aí também nos comentários e na descrição E aí ele vai fechar meio que a build aqui nessa parte, né? Eu também posso pegar o Escorpião de Choque Caso eu realmente vá por essa linha de fazer um personagem Que também tenha magias de Choque, certo? De eletricidade Mas provavelmente aqui só vai entrar o do Alexander Shard E aí a build vai fechar De novo, eu só não peguei ele ainda Porque eu não decidi se eu vou matar o Gigante de Fogo Porque aí começa a mudar toda a lore do jogo, né? Eu não sei até onde isso vai influenciar pra DLC Ou não, né? Então eu ainda estou decidindo qual vai ser o meu próximo passo Com relação a isso, tá bom? Então essa aqui é a parte do guia Pra você que tem experiência Pra você que manja do jogo E você que só quiser pesquisar e seguir fazendo, tá bom? O ideal agora aqui Pra eu estar pronto pra DLC É eu pegar nível 150 Eu devo me concentrar nisso em breve E chegando no nível 150 Aí eu já começo a avançar tudo Eu estou exatamente aqui porque Eu estou sofrendo um pouquinho pra matar o Mog Eu estou fazendo tudo sem usar o Mímico, né? E tal Eu estou sem as apelaçõezinhas básicas do jogo Eu estou, né? Apesar de defender que tem que jogar o mais fácil mesmo E dane-se Eu estou indo mais na moralzinha Porque é... Exatamente pra ver se essa build ia funcionar, né? De novo, era um personagem que era pra ser teste Ah, outra coisa importante dessa build aqui É o capacete também Muito tranquilo de pegar, né? Essa máscara de oquina Mas ela dá um boninhos de destreza também, né? O legal disso é isso O legal dessa build é isso A arma escala muito Então você vai ficar com uma força interessante Com um personagem legal, né? Eu estou com essa roupa de Roninha Quem sabe que no final das contas Grande parte da build aí da Elden Ring também Tem que ter um carinho estético, né? Eu acho que ele está bem maneiro A minha ideia no começo Era fazer uma build de choque, né? Então eu fiz o Thor aí Como vocês podem ver, né? É o Patorf esse aqui Mas aí eu mudei pra essa build de sangue Porque ela é mais fácil de construir E desse guia que eu vou colocar agora Tá bom? Essa é a build Se você tiver sugestões na minha build Manda aí nos comentários A gente não sabe o que esperar do game, né? O que vai ficar forte O que vai ficar fraco Sangramento é forte desde o começo Então só por isso que eu acredito Talvez seja nerfado Mas por isso que eu tenho A alternativa também aí Do choque, né? De fazer uma build de choque também Porque a fé escala bem Com as paradas de choque também, né? Então na dúvida Ah, mano Péssimo sangramento lá Eu já vou ter aqui, por exemplo O Letrificar Armas já está prontinho Eu já tenho também a proteção da Terfory Então a gente tem algumas alternativas Pra conseguir curtir a DLC, né? E com isso eu fecho duas builds, né? Porque aí eu tenho pelo menos uma build Nesse jeito que está com fé e destreza E a minha outra build está com inteligência e força Então eu consigo fazer essa brincadeira ainda Se necessário a gente reseta a build, né? Mas pelo menos assim eu estou pronto Consegui jogar Consegui treinar nessa gameplay E evoluir meu personagem Certo? Então agora vamos começar o jogo do zero Um personagem novo pra você Que está mais perdidão E quiser ver como que eu vou construir Essa build com vocês Em menos de uma hora Você vai estar pronto Pra jogar Explorar E curtir o game Vambora Seguinte Classe Samurai Patife, criei outra classe Tem problema? Cara, não Não tem problema Tá bom? Recordação Você vai colocar a semente dourada E eu tenho uma aparência aqui Feita que é o Geraltif Eu gosto do Geralt Cara É isso, tá? Samurai Por quê? Porque você vai colocar a semente douradinha E ele já começa com alguns equipamentos Que vão te ajudar no desenvolvimento Atributos e tudo mais Ah, Patife, já criei outra classe Não tem problema Eu vou mostrar os atributos Que você precisa upar E o caminho que a gente vai fazer Ele tem uns atributos Que são muito fáceis de pegar Então assim Você não vai ter dificuldade Nenhuma, tá? Outra dica Se você estiver só assistindo esse vídeo Aí você pode colocar Na velocidade 2x Eu acho que você não vai perder muito com isso Pra você acompanhar Mas se você quiser Me deixar num monitor do seu lado Aí tudo A gente vai fazendo as coisinhas juntos Então De novo Acho que se for a sua primeira experiência Vai ficar um pouquinho mais fácil Se você me deixar numa tela ao lado E ir fazendo comigo Tá bom? São conceitos bem simples Eu vi várias pessoas na gringa Fazendo isso aqui De diferentes maneiras E eu tentei simplificar ao máximo Porque eu acho que os caras Eles faziam tantos detalhes Tanta coisinha Que fica confuso Sabe? Eu achei Mano, foi muito difícil Entender o processo Que essa build é construída Então De novo Eu simplifiquei ela Eu pensei assim O que é o mais importante Pra eu ter Nessa build Tá? É a lâmina É as duas magias Né? De buff São as quatro Os quatro níveis de Pedra da Forja Sombria Né? Então assim Tirando isso Cara Depois é muito tranquilão De você seguir avançando no jogo Tá? Matar os primeiros bosses E tal Ela é realmente uma build Um tantinho mais desequilibrada Tá bom? Eu não vou cortar nada Eu vou fazer tudo Como eu falei aqui Só que alguns momentos Não, mentira Vai ter uma parte que eu vou ter que cortar assim Que é o farm de XP Que ele é mais chatinho Tá bom? Uma dica Se você realmente criou um personagem do zero E você liberar exatamente os mesmos As mesmas graças Que eu vou liberar aqui Vai ficar um pouquinho mais fácil De você acompanhar Se você liberar mais graças Vai triggerar Algumas coisas da história do jogo Tá? E essas coisas que você Libera da história do jogo Podem te atrapalhar Né? Se você tipo assim Pô, vou liberar todos os locais de graça Que passar pela frente Aí você vai Ativar algumas coisas da história Que o ideal é que você não ative Muito fora da sequência Senão atrapalha o seu desenvolvimento geral Tá bom? Então você vai sair aqui Você não vai ofender este amigo da máscara aí Porque ele vai ser importante no leite Tá? Não no leite Porque é muito rápido Mas você vai ter que fazer a quest dele Tá? Pra você liberar o caminho pro Mog E mais pra frente avançar Tá bom? Você vai cair por aqui Você vai seguir aqui por trás É tranquilo De novo Nossa, quantas vezes a gente já não fez esse caminho Né? Mas é isso Confia em mim A minha meta aqui É tentar fazer em 30 minutos Tá? É... Vamos ver se eu consigo Se eu já decorei todos os caminhos direitinho Aqui na frente tem um... Uma runinha, tá? Pega ela, ó Runa dourada vezes dois Chega aqui Pode ativar esse local da graça Eu vou tentar, inclusive Não parar em nenhum local da graça Pra descansar Tá bom? E eu também vou pegar alguns itens Que serão fundamentais pro processo Tá? Pegou a pedra da forja ali Vem falar com o nosso amiguinho aqui É o Kale, né? Vender Pode vender aquela runinha Que você acabou de pegar ali Volta, comprar Compre o kitzinho De produção dele Certo? Beleza Show Vamos seguir avançando Todos os tutoriais Mano, isso aí tem como cortar esses tutoriais Acho que não, né? Será que eu fico vendo tutorial de besta? Não sei, chat Mas enfim Relaxa aí, meu Vamos juntinho Um negócio muito engraçado, mano É que... De novo, né? Eu fui pegando essas builds dos gringos e tal E eu não gosto muito do jeito que eles fazem a build, não Eu gostei do resultado final Mas eu não gosto do jeito que eles fazem É... Mas o que foi muito maneiro É que em vários momentos, mano Eu tava totalmente perdido, tá ligado? E aí o que eu fiz foi Mano, abrir os meus vídeos, velho Os vídeos que eu gravei há dois anos atrás, tá ligado? Tipo... Pô, é um conteúdo que eu fiz que eu tenho muito orgulho, tá ligado? Porque... Mano, era a época que meu pai tava internado, tá ligado? Tipo... Eu virava à noite no hospital Chegava de manhã e produzia os conteúdos pra vocês, assim Então foi uma época que eu tava... Pô, o Elden Ring foi um... Um puta alívio psicológico na época, assim E... Dá pra ver até pela minha olheira, né? Já é funda, lá tava pior Mas... Eu tenho muito orgulho daquele conteúdo Que realmente eu sinto que foi um conteúdo muito bom, né? Bom, beleza Essa aqui é a primeira local da graça Que a gente vai efetivamente descansar, tá? Porque aqui é quando a gente vai ganhar o torrent Que começa com uma cutscene A gente vai cortar essa cutscene E aí vamos avançar no diálogo Com a... Sempre esqueço o nome dessa mina Esqueço o nome de tudo, né? Beleza Aí ela vai deixar o anel do torrent Curiosidade Você viu que o nome do torrent é torrent? Porque foi o jeito que eles... Que a Fron e a Bandai deram De driblar O... Downloads piratas do jogo Porque aí você pesquisa Elden Ring torrent E aí aparece o cavalo E não um download Opa! Esqueci já de um detalhe aqui, ó Como a gente vai conversando E já vai errando, ó Tem que pegar esse mapinha Pula daqui Desce aqui Vamos ver se eles vão me... Acho que talvez quando eu entrar aqui Eles parem de me perseguir Acho que sim Beleza Aqui a gente vai pegar cinzas De novo A gente vai fazendo de um jeito aqui Mas as coisas... Mas você não vai usar isso aí Não vou Mas é que você já vai liberando Algumas coisas também Pra facilitar um pouco sua vida, tá ligado? Isso aqui vai agilizar suas coisas, tá bom? Aqui tem um local de graça Bem perto desse acampamento Mas o que eu recomendo É que você ignore Esse local de graça aqui Não libera ele ainda Vamos seguir por aqui A gente vai passar pelo cavaleiro ali A gente não vai lutar com nada, tá? Você pode ficar bem tranquilo Podemos ignorar Eu tenho uma mania Às vezes eu vejo coisa brilhando na tela Eu vou querer pegar esses itens Não precisa pegar nada, tá? Não precisa se encanar Não precisa bater em... Não precisa fazer nada Não precisa bater em um rola-bosta Nada Eu vou tentar me concentrar aqui Pra não fazer cagada Deixa eu passar aqui pela direita Isso aqui é importante, tá? Agora isso aqui é importante Vai pular por aqui Por aqui E vai pegar a Somber Smithen Stone Ou a pedra da forja sombria Que tem ali Você vai atravessar a rua Pra este lado Vamos subir por aqui Mais um pulinho Passa aqui E pega o... Pezinho de ave Em conserva Tá bom? Só pra vocês entenderem Eu já vou entregar de um jeito Que a espada vai estar nível 4 Quando você for oficialmente Começar a jogar, tá? E isso vai te ajudar bastante Você vai ter os buffs Você vai ter ela nível 4 O negócio vai estar doido Tá bom? De novo Senta aí e relaxa, tá? Vem comigo curtir essa jornada Vai ser divertido Fazer essa parte aqui, tá bom? É legal É um jeito legal De você construir seu personagem De novo Eu escolhi muito a D Do a build Que eu ia trazer pra vocês aqui Que também inicia aí Uma sequência Dos primeiros guias Do urge tree, né? Beleza Aí esse aqui você vai poder ativar Não vamos descansar Tá bom? Você vai A sua direita aqui, ó Vai estar O lugar que a gente vai pegar a espada Mas a gente não vai pegar ela ainda Tá bom? Você vai circular por aqui Vai na direção da árvore brilhante Lá atrás Não precisa matar ninguém, tá? Eu tenho mania de ir brincando Eu não consigo Usa ali a árvore de base Tá bom? E aí você vai circulando por aqui, ó E daqui a pouquinho A gente já vai ver O turbilhão de ar Que a gente quer aqui Que é o que vai possibilitar A gente avançar Uma boa etapa Do jogo aqui, tá? Você vai ver aquelas águias Ali no canto direito Inferior Você vai seguindo Pela lateralzinha E ali já tem O turbilhãozinho De ar Que a gente quer Tá? A gente vai seguir por aqui Mano, ao final desse período aqui A sua build vai estar pronta, tá? Do jeito que você caiu Você vai reto, tá? Se você quiser uma guia Aqui, ó Por aqui vai ter já A região do mapa Então pode pingar aqui, ó Que é aqui que você vai pegar O mapa dessa região Tá bom? Você vai marcar ali na linha 1 Ó, agora silêncio, ó Ouviu esse uivo, né? Esse uivo É o gatilho que você precisa ouvir, tá? A gente vai seguir agora pela trilha Você ouviu o uivo, né? Quando você passa por aqueles escombros Daquela igreja ali Vai ter o urso rasgando a árvore A gente vai seguir pelo caminho Você vai pegar o mapa da região Vamos seguir reto Por essa trilha ainda Por aqui tem um urso também Eu não gosto muito de trombar com ele, não Olha, ele gritou do meu ladinho aí Vamos seguindo Daqui a pouco a gente vai achar A terceira igreja Deixa eu ver se eu tô indo no caminho certo É aqui, ó É no ponto 2 ali que eu fiz, tá bom? Depois das florestas e tal Tá ali, tá bom? A terceira igreja Ela chama a terceira igreja, tá? Não é aqui, ela é a terceira Não teve uma sequência de nada Você não perdeu a primeira e a segunda igreja, não Aqui no cantinho você vai ter Lagriminha Aqui na frente você vai ter outra lagriminha Aí aqui você vai ativar mais esse ponto Fechou? Finalizou essa parte aqui A gente vai agora voltar lá para o mercador de... Ó, igreja de Elé, tá bom? Aqui com o mercador Calé, tá? Por que eu te falei para não ficar parando nos outros pontos? Porque agora se você fez nessa sequência que eu fiz Ela vai estar aqui Beleza Vamos falar Posso chamar o Corcel Ela vai me dar o sininho De novo O que eu estou fazendo aqui, chat É deixar vocês com uma build forte Mas também com tudo Para você já conseguir Construir o seu jogo Show Voltamos Fale com esse mano Lembra que você ouviu um uivo? Olha o que vai liberar aqui, ó Sobre os uivos da floresta nebulosa Ele vai te dar um gesto Você vai Pausar o jogo Você vai equipar o seu gesto novo Aqui, ó Estalo de dedo O nome do gesto Colocou Certo? É esse gesto aqui, ó Easy peasy, né? Qual o caminho que eu te dou a dica agora de você fazer? Não é o frente do portão É esse aqui Não, peraí Eu me perdi Você acredita que eu me perdi? É aqui, ó É o Lago Aguiu Sul Tá? A gente vai pro Lago Aguiu Sul Eu acho mais fácil fazer isso Do que ir pela terceira igreja Tá? Eu acho esse caminho um pouquinho mais tranquilo Certo? A gente vai voltar E a gente vai fazer aquela queda de novo do vento Tá? Vamos passar por aqui Corre na direção da árvore dourada Deixa eu ver quanto Ó, estamos em 11 minutos até o momento, hein? As coisas estão caminhando bem Eu acho que eu vou conseguir fazer Talvez a meia hora que eu tinha como meta aí Será? Vamos ver Ali tem umas runas Se você quiser passar e pegar é uma boa Tá? Mas eu por enquanto não vou pegar Porque agora eu tô Agora a meta do tempo aqui me pegou Beleza? Chegamos no nosso turbilhão de vento Um, dois Bateu o ventinho na bundinha do torrent Tudo certo A gente vai seguir o nosso caminho mais uma vez A gente vai ouvir o uivo Ó Ouvimos o uivo Se você seguir avançando Olhando pra cima Você vai perceber o detalhe Que eu acho maneiraço Você vai circular por fora E nosso amigo lobinho Está ali em cima Você vai chegar aqui embaixo Ativar o seu gesto Irada, né? Beleza Aí ele falou que vai te oferecer uma recompensa, né? Falamos com o Blade Vamos voltar pro lago Aguilçu Já vê que nada aqui foi em vão Nada Nada do que fizemos até agora foi em vão Isso que é o mais legal dessa paradinha aqui Vamos puxar o cavalinho Circular Vamos subir aqui Agora eu vou precisar Talvez eu precise me concentrar, tá? Porque às vezes eu falho aqui E se eu falhar não vou bater a minha meta dos 30 minutos, né? Subir aqui Vou abrir o mapa pra vocês verem também, tá bom? Esse é o lugar Aqui estamos Cárcere Perpétuo do Cão Abandonado Aqui em cima Tá bom? Ó, só pra vocês terem noção de onde está Aqui pro sul do lago Aguilçu Vamos entrar Vamos entrar no cárcere Isso aqui é uma boss fight Não é das mais difíceis Mas você não está forte o suficiente nesse momento Como a ideia, como sempre, é facilitar a sua vida Você vai vir aqui nesse agora amarelinho E agora Blade estará Blide estará aqui conosco Certo? Ele apareceu Prepara uma potezinha E já vamos chegar aqui Ó, isso que eu falei, ó Porque se... É dois índios, eu tô morto Esperar o Blade fazer alguma coisa Beleza, ele bateu Eu vou curar E aí, mano Ele morre, tá? Se você moscar Então não mosca Bate bastante no cara aí, ó Distrai ele, tá? Você vai precisar trabalhar junto com o Blade aqui Ele não tanca sozinho essa treta aqui, não Quando ele bate, o bicho se destrai E aí a gente chega Nossa, eu não consegui encaixar nenhum, cara Ele tomou três stun e eu não encaixei uma finalização nele Só esquivar, tá vendo? Até ele voltar, atenção pro Blade A gente vai Finalizado Tá? Essa é a parte 1 da sua build Você está com a presa do cão de caça Ainda não é em vão, tá? Ah, mas você só pediu a ajuda dele Essa luta é fácil Não precisa da ajuda dele Talvez eu pudesse encurtar Não Nada Nada é em vão Tá? Deixa eu conversar com o nosso amiguinho aqui E ele vai nos dar uma recompensa Uma Sombra Smithstone 2 Tá? Beleza Show Até aqui tranquilão, né? Voltaremos para o portão Frente do portão E agora a gente vai fazer outra parte Desse processo Que é bem importante também, tá? Aqui você pode puxar o torrente De agora em diante você já pode começar a liberar todos os locais de graça pelo caminho, tá bom? Agora não tem mais nada que vá te atrapalhar Porque qual que é o problema? Eu acho que... Eu não sei se é mais um ou dois locais de graça que você libera agora E aí você seria chamado para a mesa lá, né? Para aquela região que tem nossos aliados lá E aquela região lá, se você vai lá, você perde aquele... Você perde aquela runezinha ali do começo que te dá o sino Que facilita bastante a sua vida, né? Bom, eu vou seguir o baile por aqui Vou ativar esse O que eu recomendo? Que você pegue tanto a pedra Tanto a chave da pedra que está ali em cima Quanto o summon, tá? Ali tem uma chave E você conversa tipo três vezes com a menina e ela te dá um summon Eu não vou fazer isso agora Porque como eu falei, a ideia é encurtar o vídeo, tá? Mas você volta ali e conversa Opa! Ah, nem o jogo está imaginando que eu vou fazer tudo tão rápido Que loucura A gente vai passar pelo arco aqui, tá bom? Isso aqui também já é conhecido da galera, tá? Beleza Passamos dos morcegos de boa Você pode fazer isso com mais calma também, tá bom? De novo, eu vou ensinar os passos principais Você fala, ah, não, quero explorar Quero pegar todos os itens Quero matar aquele inimigo Pô, vai à vontade Agora daqui pra frente, assim Tipo, eu vou ensinar meio que a rota, né? Pra facilitar a sua vida Mas você pode ignorar tudo aqui Tipo, esse item que eu peguei Dane-se, não precisa, tá ligado? Você vai precisar ao longo do game Mas não pra finalizar essa build Dex Fé facinha aí, tá bom? Vamos seguir avançando O cara jogou muito bom, né? De tempos em tempos Eu gosto de Voltar E jogar alguns jogos assim Que eu gosto Que eu sempre gostei, tá ligado? Tipo De vez em quando, por exemplo Eu jogo o Fire Cry 3 de novo GTA ou Vice City Ou San Andreas, sabe? Me... Me ajuda a lembrar Por que que eu gosto de videogame Sabe? Acho que vocês entendem, né? Essa sensação Bati no lobo só de maldade, né? Que horror Que horror Eu vou entregar pra vocês aqui Um negócio bem mastigado, tá? Isso aqui vai salvar a sua vida Se você quiser essa buildzinha Pode ativar isso aqui Novamente eu vou avançar Pra gente conseguir cumprir A nossa meta de 30 minutos Que eu já acho que não vai dar Mas eu vou tentar mesmo assim Aqui dentro é bom entrar Porque aqui a gente consegue pegar Mais uma Lágrima Sagrada De novo Vocês vão entender tudo Que eu estou fazendo Em instantes Tá bom? Beleza Vamos seguindo Desce pelo caminho Eu gosto que os mais experientes Eles estão Todos esses períodos Eles vão pulando, né? E vamos só ver os pontos Que eu vou deixar em destaque Aliás, aproveita aí E comenta Qual o seu grau de experiência Com o jogo Se é um novo jogador Se ele jogou lá atrás Que nem eu Ficou um tempão sem voltar Esse aqui ativa, tá? Esse aqui é importante Você ativar Aqui pode dar Aqui pode As coisas podem dar errado Por isso que eu gosto De ativar esse Primeiro ponto Que a gente vai fazer É liberar o mapa Tá bom? Não precisa nem Dessa marcaçãozinha não É só você seguir Pelo caminho da água mesmo Esses inimigos aqui São meio chatos Ó Eles travam Tá vendo? E eles não deixam A gente pegar o mapa Por isso que eu falei Que às vezes Isso aqui dá errado Tá ligado? Ô cacete Eu quero minha meta Dos 30 minutos Deixa eu ver Se eu afastei eles O suficiente Beleza Pegamos Boa Deu certo Vamos seguir reto Passar por essas pilastras Aqui por trás Vamos começar A tomar uns hits De besta aqui Mas tá tranquilo Pra gente chegar aqui Ó Ai que beleza Falhou meu botão Tocamos a graça Deixa eu ver se ele vai Deixar eu descansar Com o cara aqui Deu Beleza Tá Isso aqui vai atrasar Meus 30 minutos É porque eu tomei Aquelas porradas Não era pra ter tomado Era só pra ter ativado Mas tudo bem Pode deixar ela te levar Porque na verdade A gente já vai precisar Adiantar um negócio E é isso mesmo Depois que eu matei O maluco ali Com o Blade Que o Blade Blade me ajudou lá A matar o cão de guarda lá Ela vai vir te chamar Pra mesa redonda Você não precisa ir Exatamente agora Mas porque que é bom Você ir agora Porque você está Com as runas Daquela luta Tá bom Com essas runas Você vai Chegar aqui no cantinho Aqui no fundinho E você vai conversar Com as comédia aqui E vai pegar O selo de dedo Tá bom É só isso É só pra isso Que você vai Passar nisso aqui Tá Vamos voltar Antes de eu voltar Pras ruínas Ah não Tá Preciso primeiro ir Nas ruínas Pra depois liberar o mapa Você precisa fazer aquilo Depois do Blade Então você viu Você vai descansar Se você fizer do jeito Que eu fiz Exatamente do jeito Que eu fiz Depois do Blade Você vai pra lá E aí você vai pegar As coisinhas com elas Tá bom Ah Patif Eu já estava mais avançado No jogo Vale a pena voltar E fazer isso aí Vale cara Vale sim Tá Aqui a gente vai seguir Meio que em linha reta Por essa região do pântano Até a gente enxergar Bom Na verdade Vamos ver Porque por aqui Vai ter o mapa Deixa eu ver Quanto é que libera Vamos por aqui mesmo Daqui a pouco Vai ter os Lagostão Os Lagostão São chatos pra cacete Mas vocês estão vendo Que a gente está Ainda ali meio WN Entre o W E entre o N Acho que já liberou A região do mapa Aqui pra mim Não liberou ainda Ah já liberou cacete É aqui que a gente quer vir Vai aparecer Vou no ping 3 ali Tá bom Mas vocês viram Só é praticamente Ali W Mais N Que W Apareceu o ping ali Só que os Lagostão Machuca Tá ligado A meta de meia hora Não vai dar não Tá Só pra avisar vocês Eu tentei Ia ser legal Montar essa build Em meia hora Ó Aqui a gente está mirando Ali A gente vai pegar o mapa Certo Beleza Vamos ativar Esse spot Não vou nem descansar A gente vai seguir agora Na direção Da igreja da rosa Tá É só você ir na direção Da árvore dourada Amarela Que está lá atrás Tá vendo Você vai seguir Naquela direção ali Fechou Eu estou filmando O caminho inteiro Novamente Porque você pode Me colocar na sua tela Dois aí E ir acompanhando Se você quiser Aprender tudo Assiste esse vídeo Em 2x Eu ultimamente Estou tentando Falar mais devagar Para falar De maneira mais clara Ó Árvore dourada Aqui você vai achar Mais um ponto Ativa ele também Tá bom Pra você não ter dificuldades Segue indo em direção A árvore Já vai dar pra ver A distância aqui Ó Tem uma torre Tá vendo que Atrás dessa árvore Da minha frente Que eu tenho Uma torrezinha caída Essa aqui é a igreja Da rosa Tá É ela que a gente Tá procurando Você vai nessa direção Você vai estar Na diagonal da igreja Você vai subir Deixa eu ver Se eu acho onde Essa aqui é a pedra Aí sobe pra cá Beleza Essa igreja Vai ser importante depois Tá bom Mas por enquanto Você vai passar Na lateral dela E daqui ó Você já vai ver Aquele bichinho ali Tá vendo ó Esse bichinho aqui Eu vou matar ele E vou mostrar pra vocês Onde eu estou no mapa Tá Mas crava nele Você vai ter que bater Bastante nele Tá Tem uns inimigos Que vão encher o saco Aqui Então fica ligeiro Beleza Lâmina da chama do sangue Só pra vocês saberem Onde eu estou Então a igreja da rosa Está aqui Aqui está o ruínas Do lago cair E exatamente Aqui está O nosso Amiguinho Certo Manos Ainda não acabou Segue indo na direção Da árvore Porque assim Na verdade agora Eu vou liberar Um TP por aqui Tá Pra facilitar a sua vida Mais pra frente Mas não é Mas eu vou só liberar O TP Porque a gente já está Meio que na metade Do caminho aqui Tá ligado Aí ó Chegou na beiradinha aqui A gente vai começar A circular a árvore Certo Até a gente achar Porque ó Vai ter essa montanha De pedra aqui né Então a gente vai começar A circular pra sair Aqui nessa parte Você pode ir Tanto pelo pântano Quanto ir por aqui Eu prefiro ir por aqui Que eu acho mais fácil De não me perder Tá O caminho aqui Ele é meio que Bem desenhadinho Tá Mas você pode ter ido Pelo pântano também Não vai mudar muita coisa No resultado final não Você vai ver essa cabana Essa eu não vou nem ativar também Vai passar por trás dela aqui Seguimos E chegamos aqui Que vocês já estão Mais ou menos reconhecendo Onde eu estou né Não tem muito segredo também Essa etapa aqui Ah mano Pô Eu achei que ia dar Meia hora sabia Assim A parte principal Da build Você já tem tá Mas a gente ainda vai Melhorar ela um pouquinho mais Então é melhor a gente Ter paciência E fazer o negócio Direitinho tá De novo É uma build De destreza e fé Muito versátil Vai te possibilitar Muitas coisas Se por acaso Você seguir o meu guia antigo Você também vai ter Uma build De inteligência e força Eu vou deixar o link também O link do guia Se você quiser ativar Esse aqui ativa Mas na verdade Eu vou ativar Só o fundamental Lá na frente Aqui tem um negócio legal Como a gente está fazendo Uma build de fé A gente talvez use Que eu te falei Lá no começo do vídeo Habilidades de choque Tá E aqui nesse meio Desses bichos Aqui ó Tem esse escudo Aqui ó Ai Cacete mano Tem que dar as coisas erradas né O escudo de água viva Tá É É legal pegar ele Ele é um Ele é um equipamento interessante Ele dá boost de magias elétricas Se não me engano Ele é legal Ele é um escudinho legal Aqui você pode passar reto Aqui eu gosto de pular Pela direitinha aqui ó Porque tem um cavaleiro ali Que as vezes enche o saco Tá bom Então a gente vai vir por fora Se ele te ver Ele vai Querer tretar E a gente ainda não Não tá Mano A gente não tá pra briga ainda né Nosso personagem não tá pronto ainda Aquele ali ó Às vezes ele te persegue Ele é meio chato Mas depois que ele passou Você vai seguir aqui reto Acho que essa é uma das horas Que a gente mais cavalga tá Depois disso fica mais tranquilinho Lá ele Vamos seguir por aqui Não maltratem os animais Luiz Amé Beleza Vamos seguindo o caminhozinho Não tem segredo Vocês estão vendo né Aqui temos mais um mapinha Pra liberar Isso é importante Se você quiser liberar Esse local de graça Também vai liberar Agora já pode liberando tá Pode ter mais paciência Do que eu aqui né Eu quero Ai mano Será que dá raiva né Beleza E aí a gente vai passar Por dentro dessa igrejinha Aqui o pessoal também Das antigas Já tá acostumado com esse corre Vai tomar umas magiazinhas No torrente Mas nem vai chegar a bater nele Quebramos aqui Liberamos aqui Vou mandar o descanso Só pra eles Ah será que eles nem estão batendo em mim Então sim Vamos descansar Só pra eles pararem de bater em nós Recua E aí manos Agora a gente vai voltar Lá Para a terceira igreja De Marica Tranquilão né Tá tranquilo né Eu sei que tá tranquilo Eu sei que tá Vem na minha chat Beleza Aqui Da terceira igreja De Marica É Deixa eu ver Acho que o melhor jeito é sair Por essa portinha daqui Virar a direita Encontrar Encontrar este laguinho Passa aqui por trás Se joga Para cá E ativa Esse TP Está quase acabando Tá bom? Mas eu acho que talvez Eu dou uma pausa Ah não Vou ter que cortar agora Porque agora é a única parte Que não vai bater na meia hora É difícil né Difícil essa vida Beleza Deu as costas Puxou a nossa montaria Aqui a gente vai ter Mais uma gotinha Mais uma semente Na verdade Eu recomendo Que você ative Esse próximo Aliás Eu recomendo Que você vá ativando Todos os locais de graça Tá Mas esse aqui Eu com certeza paro Para ativar Porque aquele dragão ali Ele toda hora Ele faz alguma coisa Que me machuca Nossa já morri tantas vezes E tipo aí você vê O negócio está indo bem Tá ligado? E do nada Esse dragão aqui Às vezes me mata Dá uma raiva Nossa senhora Mas aqui vai ser de boa A gente vai seguir Por este caminho Aí ele vai virar Ele vai me ver Chato pra cacete Mas dá pra driblar Ah a espada Deu certo hein Vamos ver Ai Às vezes ele me dá Uma rabada Às vezes ele cospe Fogo Dessa vez Ele só gritou Só xingou Minha mãe Se necessariamente Né Deixa eu seguir o caminho Aqui não tem muito segredo Por ali você vai ver Aquela árvore Grandona ali E você vai na direção Dela tá Cuidado com esses Rainhos Eu vou farmando Tudo Zé lutinho Seguimos Giramos Passamos atrás Da árvore Vai ter um turbilhão De ar A gente vai Se jogar lá pra cima Beleza Tranquilo né E aí aqui A gente vai ativar Um local de graça Tá Beleza Mano Tá lindo Tá tranquilo Tá de boa Agora Vem uma das partes chatas Que é a hora Que eu vou ter que fazer Um cortezinho no vídeo Não vai ter como Que você vai chegar Nesses ecomédia Isso aqui Isso aqui não é uma colina Tá Não familiarizado Isso aqui é um dragão Tadinho O bichinho tá acabado Tá doído E você vai chegar Aqui na dobrinha Da patinha dele Aqui ó No suvaquinho da patinha Tá vendo Tem um suvaquinho Da patinha aqui ó E vai começar a bater nele ó A vida dele é gigante Aí você vai falar Mano não desce Você tá maluco Quanto tempo eu vou ficar Batendo nesse bicho aí E aí que tá o segredo ó Tô em 415 né Cada tapa meu ó 40, 80 Do nada Do nada Depois de você bater Algumas vezes 13 mil Isso vai acontecer Com frequência Tá bom Até você finalizar ele Um detalhe Você vai pausar o seu jogo Você vai abrir o seu equipamento E você vai equipar Aqui embaixo O seu Pezinho de galinha Pé de ave em conserva Tá bom Você vai deixar ele Guardadinho aqui ó E Arregaçar O suvaquinho do pé Do nosso amigo Big Dragon Certo mano É isso Vai demorar um pouquinho agora Por isso que eu vou fazer esse corte Mas Eu volto Antes de dar o último hit nele Porque ele é importante Porque Na verdade não Você vai dar o último hit nele E você tem que comer o pezinho de galinha Até aqui deu meia hora Eu tô feliz Porque sua build já tá praticamente pronta Eu vou cortar E eu já volto É o seguinte Enquanto eu tava aqui batendo no dragão Eu percebi que eu cometi um erro Tá Na verdade a gente deveria ter entrado no Forte Feralds Antes de matar o dragão Tá bom Então eu vou fazer o seguinte Eu vou consertar aqui Eu vou seguir nesse ritmo que eu tô fazendo Eu vou consertar a cagada que eu fiz Mas você O ideal é que você faça a parte do Forte antes Tá bom Eu errei um pouquinho na sequência Preciso ser honesto Eu precisava muito mijar E aí eu na cabeça aqui Tipo Vou mijar Vou mijar Acabei cometendo esse erro Tá Peço Peço perdão pelo vacilo Senhores Mas vamos seguir o baile aqui A gente já tá quase acabando Cara Aqui tem que ser ligeiro Tá Deu o último tapa Você vai comer a patinha Outro detalhe Não morreu Não morreu ainda Você vai perceber que a hora que vai ter uma espada A hora que a espada vai vazar Vazou Comi a patinha É o seguinte Recentemente descobriram um bug Que você consegue Se você matar esse bicho For rápido e sentar nesse local de graça Você faz ele sobreviver Tá ligado Eu não consegui Então tá lá Por causa da patinha Que me dá bônus de XP Eu liberei 97k de runas O certo era eu ter entrado no Forte Farrell Antes de matar ele Porque a gente vai ter que morrer Pra fazer a segunda parte aqui Mas tudo bem Acho que aí dá pra seguir E fazer a build ainda Do jeito que eu gostaria de fazer Tá bom Então agora a gente vai voltar Ah eu não falei com o Fiji né É aqui ó Na estrada pra mansão mesmo Tá bom A gente vai comprar Dois itenzinhos É que você pode fazer isso de dois jeitos também né Que é um que não depende daquilo ali Mas beleza Vai falar com esse nosso amigão aqui Você vai conversar Ok Você vai comprar a pedra da Forja Sombria 3 Certo? O minha E a pedra da Forja Sombria 4 Tá bom E aí a gente vai fortalecer a nossa arminha Que vai ser a presa do cão de caça Você vai conseguir fazer a mais um Porque a gente pegou lá no comecinho do nosso build A mais dois Porque a gente ganhou isso aqui do Blide A gente vai fazer a presa do cão de calça mais três Tá bom E a gente vai fazer a presa do cão de caça mais quatro Tá? Beleza manos Com isso ainda sobrou 82 mil runas pra fazer Aí aqui a gente tem duas opções por causa da minha cagada Mas eu vou explicar também Porque no final das contas vai te ajudar Tá bom? Pra você utilizar essa espada Você precisa ter Força 18 E Destreza 17 Tá bom? No caso eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer de um jeito que não precise do selo Porque aí depois você não vai ficar preso com isso Então vamos colocar a nossa Força 18 Não precisa disso Depois eu vou explicar o porquê Nossa Destreza 17 O resto dos pontos Senhoras e senhores Vocês vão colocar Ah não, precisa de Fé também Eu não lembro quantos pontos a gente precisa de Fé não Deixa eu confirmar Quantos pontos a gente precisa de Fé só Rapidinho Só pra pessoa às vezes também ficar Como você foi conferir isso aqui? Tá aqui ó Eu entro no Wiki Então Flame Grant Me Strength Precisa de Fate 15 Fé 15 Então só pra quem tiver dúvida aí De como que a gente faz pra verificar isso aí Certo? Então eu vou colocar a nossa Fé em 15 E o resto desses muitos pontos A gente vai colocar sim Em vitalidade Tá bom? É isso Vral A partir de agora você já consegue Utilizar a Presa do Cão de Caça E você já consegue também Memorizar o feitiço corretamente Tá bom? Que no caso é O Lâmina do Ah, esqueci do Arcano Gênio Quando a gente faz essas cagadas assim Da raiva, né? Quantos pontinhos faltam pra eu subir aqui? Ah, gente Às vezes eu me supero Nas burrice, né? Não É subir de nível Vamos ver o Arcano Eu preciso de 2 pontinhos Tá 5 Eu preciso de 10 Não, eu preciso de 7 Eu preciso de 14 Deixa eu ver se eu vou usar farmá, velho Porque eu fui burro, meu Você acredita, meu Que eu fui aqui Gravar um Atlas Nesse meio tempo Que é o meu podcast Notícias de Games Com o Luxa Lamandeira e com o Panetone E aí nesse meio tempo Eu fechei o jogo E ele não salvou Então eu recetei meus pontos Enfim É assim que vão ficar Os seus stats Tá bom? Qual que é o negócio aqui? Se você pegar O negócio de Radagon Você vai poder Você não vai precisar Aumentar o Força E o Destreza Tá? Ou seja, esses pontos Que você vai economizar Você vai colocar em vitalidade Mas eu recomendo Você já deixa a buildzinha pronta Porque quando você fechar a build Com os 4 talismãs Você não vai ficar usando o Radagon Então em algum momento Você vai ter que upar Então eu prefiro ter um pouco Menos de vitalidade Ali, certo? Do que Do que ir lá pegar o Radagon Agora Vai te ajudar Você vai ficar mais forte Você pegar o Radagon agora Tá bom? Mas eu realmente acho Que é melhor você fazer Deste jeito Que eu fiz aqui Arrumei Mano, que sorte que eu dei Senão eu ia ter que grindar Cara, eu tava com preguiça De grindar agora Mas tudo bem Já vamos memorizar Um dos feitiços Que é a lâmina da chama de sangue Mas ainda não acabou Senhoras e senhores Tem vários guias Cada pessoa ensina Essa bagaça De um jeito diferente Tá bom? Mas eu vou ensinar Desse meu jeito Que eu prefiro Vou colocar minha marcação Ali no 2 A gente vai vir Para a terceira igreja de Maricá É um bom caminho Deixa eu ver se tem um caminho Eu acho que esse caminho Aqui é melhor É isso Então a gente vai fazer Primeiro eu vou aqui no ponto É... Ui, ui, ui Aqui no ponto 4 E depois a gente vai finalizar No ponto 2 Tá bom? Que nem vocês viram ali Se você revelou tudo Do jeito que eu revelei O seu mapa vai estar assim Eu estou mostrando O passo a passo aqui Para vocês Esse vídeo deu muito trabalho O planejamento Desse vídeo aqui Senhoras e senhores Levou aí umas Cara Chutando umas 20 e poucas horas 30 horas Só de planejamento Fora todo esse processo De gravar e editar Que eu não sei Quanto tempo vai dar Então Mínimo Que você pode fazer É dar um like Se não vai dar errado Vai ser um patch Vai quebrar tudo Você não vai conseguir Fazer minha build Tá bom? Ziquei mesmo Ah... Bom, beleza Ali está o mapa Vamos lá pegar o mapinha No ping 4 Tem um dragão ali Que eu não quero mexer Com ele ainda Isso aqui vai ser Para fechar, tá? Sua buildzinha E você vai estar pronto já E a gente vai já Botar ela para teste aqui Tá? Cara, mas eu dei uma sorte Agora porque eu ia Precisar farmar Eu ia ter que ficar Farmando uns negócios Chatos Nessa altura do campeonato Aqui Tá bom? Ah... A gente vai Enfrentar o... Morgoth É Morgoth? Margot Não lembro o nome Daquele primeiro Boas Light Vai ver juntos E a gente vai parar Por ali Tá bom? Depois disso Eu acho que O que eu ensinei aqui É o básico de build E aí você vai poder Se divertir no jogo Eu expliquei já Já falei, né? Mas é... Ela é uma build forte Você vai estar muito forte O mais legal é que você vai Distribuir muito dano Nos seus inimigos Mas você não vai estar Quebrado Você vai morrer Se você moscar Então ela é uma build Muito interessante Porque Ela ainda vai ter muito Ela ainda vai extrair muito Da gameplay do jogo, tá? Se você já jogou Que nem eu É muito mais fácil, né? Você pega o ritmo Do game De maneira É... Muito intuitiva, né? Sai, cachorro Olha como eu... Ele comeu as ovelhas E eu ganhei pontinho Tem um jeito De fazer isso aqui Por aquele muro também Mas eu vou fazer A volta maior, tá? Eu vou mostrar pra vocês Agora onde você pega O flame Grant me strength Eu tô fazendo de memória Mas eu acho Que eu tô certo Não tô, né? Não tô Fui burro Fui burro Não, não fui não, pô Fui burro Fui burro, mas não fui burro Tá A gente precisa chegar ali Daquele lado ali É, eu fui burro Mas não fui burro É porque tem um lugar aqui Que dá pra pular Eu já vou mostrar pra vocês Eu tinha que ter vindo Pela pontinha Eu usei outro ponto de referência É ali que a gente quer ir Naquele castelo Beleza Fechou? Passamos por aqui Agora eu pulo pra cá Chegamos em Kaelid E vamos circular Pelo caminho aqui Deixa eu pôr o mapa Ah, é pior que Tem alguma coisa me seguindo Aí o jogo não tá deixando Eu abrir o mapa Queria lembrar Onde que fica O mapinha Deixa eu puxar aqui Um pontinho de descanso Aquele bicho ali Que tá vindo atrás de mim Deixa eu descansar Só pra abrir o mapa Porque vai ficar mais fácil De eu Ah, aqui eu já abri Buma Tô confuso, né? É porque eu tive que pausar Nessa gravação aqui Da hora que eu matei O dragão pra agora E aí a nossa mente Para de ficar redondinha, né? Mas vocês vão ver Que a gente já vai fechar A build chegando ali Naquele lugar Vamos lá Você também pode acelerar o vídeo, né? Mas eu gosto de ir conversando também De novo Talvez vocês estejam seguindo A mesma rota que eu, né? Então a gente vai bater num papo aí Vai ser divertido Dani, se tá Isso aqui não é pra pegar, não O que foi isso, cara? Periqui tentou me matar E se matou É ali que a gente tá indo, tá? Esse lugar aqui é meio chato de passar Tá bom? Mas não Mas não Não é tão difícil de passar, não Vem pela muralha queimada Eu acho que vai ser mais tranquilo Pra você fazer por aqui, ó Agora existe uma chance interessante De você morrer, tá? Mas não tem problema Desde que você pegue o bagulho Porque você já gastou os pontos Entendeu? Beleza Você vai circular por fora Aqui do muro Você vai ignorar Tudo e todos Você vai se jogar aqui Numa armadilha, tá? Vai ter esse bagulhão aí Esses caras aqui Que cospe fogo Você vai chegar aqui Se jogar E vai sair por aqui mesmo Aqui dá pra pular Quer ver, ó? Aqui não dá ainda não Tem que circular Dá uma voltinha Ah, é aquela raiz ali, ó Que dá Você vê que eu gosto Eu sempre fui assim Se você for lá assistir meu guia Que eu vou colocar aqui no final Você vê que eu gosto de colocar Às vezes que eu erro Porque é isso, mano Às vezes nesse jogo A gente erra, tá ligado? Isso aqui é um grande teste De paciência às vezes, né? Mas é isso Pegamos a magia Vamos lá de novo Para a frente do portão Ah, não Tem esse aqui que tá melhor Na cabana E agora vamos finalizar E vamos ver se a build fechou Vamos ver se deu certo Porque, mano Eu fiz já esse caminho Algumas vezes e tal, né? Mas eu ainda tô Ainda dá um negócio Será que eu fiz certo? Eu não sei Então vamos lá Vamos pegar o chama Conceda-me-força Beleza Opa, equipamento é errado Trocar isso aqui Pelo negocinho Vamos tirar isso aqui Eu vou ficar Carga média mesmo, tá? Você pode ficar peladão Aqui se você quiser Tamo de Gerald Tá maluco? Você pode ficar peladão Aqui se você quiser Para ficar com carga leve, tá? Mas o carga média Nesse jogo No Elder Ring Ele funciona super bem, né, mano? Então eu acho Que é mais esqueminha também Circular aqui por forinha Que eu não quero ficar levando Um bazucada ali Dos bobos, não Esse caminho aqui também É também em casa, né? Qualquer pessoa Que jogou Elder Ring Passou por esse caminho, né? Sem dois pulinhos Que ele larga o cavalo Um pouco mais tarde A parte mais chata É que a gente demora Um tempinho Para usar isso aqui, né? Belezinha Descansamos Até dá para subir Um nivelzinho aqui Bora Beleza Você vai entrar Sempre com uma mão livre, né? Então só com uma mão Com a espada A outra com a magia Quem eu posso invocar aqui? Bom, não vou invocar ninguém não Vamos para a briga sozinho Vamos ver se dá Não sei nem se eu vou conseguir Eu gosto de beber O meu fracinho Para ter o ataque E aí agora Eu gosto de pegar com Build pronto, senhoras e senhores Não estalar de dedos Um belo vídeo Para a gente voltar Para a nossa sequência De vídeo de Elder Ring De guias Se você não viu meus guias antigos Eu vou deixar linkado aqui Agora é só jogar, mano Vai curtir seu jogo Vai fazer na build Do jeito que você quiser Se você quiser voltar No começo do meu vídeo Ver os amuletos Os talismãs Que eu coloquei Você pode conferir Mas de novo Se você está perdidão Minha playlist Eu acabei de assistir Ela conferi até o final Está atualizadinho Funciona super bem Fechou? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo carinho Pela atenção E essa build Destreza e fé Deve ser a build Que eu vou jogar Aqui você vai tranquilo Você vai tranquilaço Chegar até a Renala Depois da Renala Faça a missão Da igreja Do mascarado A missão do sangue Para você liberar O caminho para o morgue Tá bom? Vai upando sua arma Vai arrumando os amuletinhos E aí vai curtir seu jogo Que o bagulho está feito Fechou? Espero que tenham gostado Eu gostei Eu estou feliz Pelo menos eu terminei Esse vídeo não precisa nem bem Mas se for bem melhor E de novo Assiste o meu guia Clássico de Eldering Caso você esteja perdido Que ele ainda funciona Muito bem E vamos ver se depois Da DLC vai continuar É nóis Obrigado pelo carinho Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau